E o camarada disfarçou, disfarçou, chegou a conversar com a vítima e ele já tinha surrupiado a carteira dela lá na cidade de Jaú. Ô Caio, você já esteve lá fazendo reportagem dessa onda de furtos, nós já fizemos também cobertura sobre as operações que a polícia pratica pra tentar conter esse assanhamento da ladroagem, mas parece que não freia, homem. Parece que não freia e cada vez está pior, né? O que a gente vai contar agora não é notícia repetida não, não é a mesma notícia. São casos diferentes, mas casos muito parecidos. A gente trouxe, inclusive, há algumas semanas um outro rapaz que furtou a carteira, furtou o celular de uma loja e foi mais ou menos a mesma coisa que esse camarada fez na última sexta-feira ali na Avenida do Café, na Vila Netinho Prado. A polícia está atrás dele, ele furtou uma carteira na sexta-feira. As câmeras de monitoramento flagraram a ação toda, inclusive, as câmeras têm ajudado a registrar essa onda de violência. O rapaz entra na loja, ele aguarda alguém atendê-lo. Aí depois, como ele demora um pouco ali, ele começa a andar por ali como quem não quer nada. Ele vai até o lado do balcão e pega essa carteira. Para quem conhece ali, está perto, às vezes vê alguma coisa e muitas vezes essa carteira é jogada, né? A pessoa pega o que interessa para ela e joga. E ali na carteira tinha documentos, cartões, uma quantidade, uma quantia de 200 reais, 220 reais aproximadamente. Mas era uma carteira de cor rosa. Então, a polícia também está fazendo a investigação, mas pede para que, se alguém encontrar essa carteira por algum lugar ali de Jaú, que faça uma denúncia, mesmo que seja anônima, pelo 181. Assim, vai ajudar a polícia com informações e também, se os documentos estiverem nessa carteira, vai ajudar a vítima, porque aí é todo aquele procedimento, toda aquela burocracia, dor de cabeça, para que ela possa refazer. E eu vou aproveitar aqui e falar de uma outra ocorrência lá em Jaú também, Rodrigo, porque os furtos lá na cidade não param realmente. Dessa vez, o alvo foi uma loja de automóveis. O homem, ele invadiu o comércio na madrugada de ontem. O estabelecimento fica, olha só, na Avenida Zezinho Magalhães, na Vila Nova. É uma região também bastante movimentada. Sem medo das câmeras de segurança, esse homem pula para dentro da loja e depois é flagrado carregando vários pertences. Ele vai embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O proprietário do local ainda vai levantar o prejuízo que foi deixado pelo ladrão. E aí também, caso alguém tenha informações, pode denunciar tanto pelo 190, que é a polícia militar, ou então pelo 181, que é a polícia civil. Mas você colocou bem, Rodrigo. A gente já vem há muitos meses falando dessa onda de furtos lá em Jaú, várias pessoas desocupadas tentando levar o que encontram pela frente. Muitas vezes tendo o sucesso nessa ação ilícita. Colocamos também os dados, as informações, o trabalho que tem sido feito pela polícia e toda semana a polícia militar e a polícia civil, principalmente, estão tirando de circulação muita gente. Mas parece que lá é como enxugar gelo. O negócio não diminui e aí a gente não consegue mais entender o porquê isso acontece. Obrigado por assistir. Obrigado.